Olá! Tranquilo? Beleza? Bora, né? Bora pros temas! Bom, eu vou fazer o tema de uma seguidora que me pediu lá no direct do Insta, né? Andréia Barbosa me pediu, li, seria possível fazer uma tiragem sobre a vida e carreira de Aisha Aicintura. Ela lindinha, a Aisha, eu gosto dela. Ela fez protetor com o Tia Catara do Soi, que eu sou super fã, né? Então, vamos lá, Andréia, vamos ver, né? A vida de Aisha, a vida e a carreira de Aisha. Vou pegar a fotinho porque quase, não faço para a dona Aisha. Aisha não, Aisha. Aisha, Aisha, Aisha. Aisha. Ai, Canaure, pelo amor, oum, fia. Aisha, Aisha. Vamos lá, vamos ver, dona Aisha, Aisha. Putz, velho. a cintura linda 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 morena de olhos verde né bonita beça ela voltou uma beleza o meu deus alguém ajuda a pessoa se não ajuda burro né burro meu deus tava lá na aixa o que que eu fui fazer aqui e aí é a b de novo aqui a belezura não gosto de ficar olhando a foto é lindinha gente ó aixa nessa morena de olhos verdes ela já namorou alf na luz né mas terminar infelizmente fazia um casal tão bonitinho namorado mas não deu certo vamos lá vamos ver é deixa eu ver que a gente acha data de nascimento da pessoa né mulher tem 31 anos ela nasceu 25 de outubro de 1992 aixa olá vamos ver a carreira de aixa vambora né vamos ver o que o cara fala sobre a carreira dela sobre a vida dela amorosa não sei se ela tá com alguém sem muita coisa de aixa não tá até porque pouco nós abrimos aqui no canal eu vi um filme na netflix que ela é muito legal romântico trabalha bem a dessa gosto muito dela do jeitinho dela vamos lá vamos lá vamos lá temperança né ele é uma pessoa de bom trato sabe aquela pessoa fácil de lidar tem um temperamento equilibrado é uma pessoa poderada é uma pessoa poderada a torre 5 de paus e ela tá dando uma guinada na carreira dela tá nossa que me disse que ela passou por uma grande virada na carreira dela lutou muito para fazer essa mudança na vida dela tá profissional tá aqui diz que ela tá se dedicando cada vez mais com muitas propostas gente rainha de pau uau muito muito bem vista e reconhecida no meio artístico tá então essa carreira dela não veio por acaso no caso é o batalhado é o lutado tá não veio de graça para aixa tá batalhou bastante hoje para vocês a carreira dela vai crescer bastante tem muita coisa aqui para fazer ainda tá então eu diria para vocês que é uma atriz que tem muito tem um caminho pela frente longo que já é reconhecida tem seu valor no meu artístico tá recebe ela tem muita proposta ela tem um temperamento sabe calmo ela não é de confusão ela é delicada assim sei lá ela é meia meio paz e amor né para as coisas né vamos ver as questões amorosas né o que que sai aqui que sai para dona aixa e o sol e a dona aixa tá feliz em não tá não tá não tá não tá feliz não e ai ai ao dia e espada é olha aqui me diz que ela já acredito muito em um amor né mas hoje eu vejo ela um pouquinho a sabe ela meio desiludida com as coisas amoras tipo assim sabe não não vejo ela assim Como é que eu posso dizer? Deixa eu olhar ali pra foto dela. Sabe, não acreditando muito no amor, nas parcerias, né? Um pouco amarga, amarguinha, tá amarga, tá amarga. Um pouco amarga pro amor. Então, ela já foi muito sonhedora, ela já viveu romance, mas hoje, três dias de paz, teve muitas decepções, tá? Então, hoje ela já não acredita tanto, ela perdeu aquela ilusão amorosa. Ela tá mais prática, ela tá mais objetiva. Ela tá uma pessoa mais, tipo, não tá afim de perder tempo com coisa aqui, sabe? Com qualquer coisa. Ela amadureceu no amor, com as pancadas da vida, digamos assim. Não vejo ela com ninguém, não, tá? Deixa eu ver se ela tem alguém que interessa a ela. Não, lá, quatro de copas. A lua, ela não confia muito. Deixa eu ver aqui, vem pra ela. Lá, viu? Ai, de copo, cinco de ouros. É como se ela pensa, assim, ai, não deu sorte, não. Ela julga que não achou a pessoa ideal. Então, assim, a vida amorosa dela, em detrimento à carreira dela, tá? É um osso do Gilouê, tá? Ela já viveu relacionamentos legais, mas hoje ela não tem tantas ilusões mais pro amor. Veja, ela é meio desiludida. Acho que, sabe? Vejo ela mais racional, tá? Não vejo ninguém chegando. Acho que esse ano não é um ano muito de amor pra ela, não. Se ela tá paquerando alguém. Vamos ver se ela tá paquerando alguém. Mas ela é casa, hein? Ela tem uma família, hein? Ó, 10 de copas no fundo. Então, digamos que a vida da Dona Aisha, se ela tiver alguém, não sei se ela fica com essa pessoa, não. Eu acho que dá mais pra trabalho do que pra mãe. Vamos ver mais o que o Tarô pode nos trazer de Aisha. Aí sim, tá? De novo? Oito de ouro saiu de novo. Nossa mãe, ó. Vou falar pra vocês. O foco da Aisha esse ano é trabalho. Mostra muita possibilidade, muitas, muitas propostas pra ela, sabe? Bem requisitada. E muita grana também, tá? A de ouro, tá? E ela seguindo em frente aí, tá? Então, assim, eu vejo um caminho muito bom, profissional pra Aisha. Não vejo ela feliz, não é bom? Mas também não vejo ela procurando. É como se ela, no momento, não estivesse muito ligada nisso. Vamos ver se tem alguma paquera. Ela tem algum ficante? Alguma paquera, né? Vamos ver, né? Ó aí, eu cutucando a vida da mulher. Vamos ver. Ela tem alguma paquera Aisha nesse momento? Olha lá. A de ouro. Algo que chegou ao fim. Eita. Bom, gente, olha só. Aqui diz que no momento ela tá muito preocupada com o trabalho, tá? Houve cortes, encerramentos, ciclos amorosos no passado, que pode ter sido um pouquinho sofrido, tá? Vem uma pessoa nova aí, sim, no caminho dela, tá? Um rei de copas com uma rainha de copas, uma unha gêmea. Ainda não é. Tá vindo, né? Como falou o carro. Tá vindo. Então, digamos que ela casa de novo, ó. Dez de pentáculos. Ela vai ter uma família, um relacionamento sólido com alguém, tá? Então, tá aí. Previsões aí pra Aisha. Ela ainda casa. Ela vai encontrar uma pessoa bacana, tá? No momento ela tá muito focada em amores, não. Trabalhando bastante. Muitas propostas, tá? A carreira dela não veio de graça. Ela lutou muito pra chegar onde ela tá. Passou por muita coisa, muitas dificuldades, tá? E é isso. Eu admirei aqui atrás. Beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.